Ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com O seu site de informação local Empresários e lojistas de Ipú tiveram uma noite de gala ao receberem o prêmio Troféu CDL 2015 O evento realizado pela primeira vez no município pela CDL de Ipú O que você está no meu março de vez? O que você está no meu março? O que você está no meu março de vez? Mas, o que eu faço aqui com isso? Temos uma coisa mais bonita, mas o que eu vou colocar É o meu filho, então, ele vai falar Como o meu filho de quem é o filho de quem é o filho de quem é o filho de quem. Eu não vou falar, como eu não vou falar, Não vou explicar, que eu vou falar Não vou falar, eu vou falar Eu abro-mei interiante, eu vou falar Então, eu vou falar O evento realizado no Buffê Casa Verde foi o palco da confraternização de Natal e fim de ano dos associados e da cerimônia de premiação do Troféu CDL 2015 nas categorias Empresário, Empresária e Personalidade do ano. Para o presidente que foi indicado ao Prêmio Empresário do ano, a premiação é uma maneira de reconhecer o esforço e a dedicação dos empresários ipuenses ao longo do ano. A festa reuniu associados da CDL, empresários, profissionais liberais e autoridades municipais, como o paroco padre Raimundo Nonato Timbó de Paiva, o ex-prefeito Simão Martins e o prefeito Sérgio Rufino. O segundo ano, a festa da Câmara dos contos para concluir na proteger. E a festa da Câmara da Câmara, que o fato da Câmara dos contatos para concluir, porque o outro ano ele existe, a festa da Câmara dos contatos para concluir e confraternização. E o tempo que ele tem as desperado o ex-prefeito Sérgio Rússi Câmara do ano, o tempo que ele tem este ano, desse ano, ele tem o tempo que ele comeuam. E aí, claro que ele vem aqui na acolha, aunque ele comeuam, E aí você pode estar, bem? Como você pode estar aqui, como se Birthdays não acontece com a palco, que é uma espécie de café que é uma coisa muito boa, gente, pessoal, vai ser feito. Você tem que estar aqui no final, você tem que estar aqui, é só um dia que está aqui, ele tem o seu dia, ele tem que ser aqui, ele tem que estar em casa agora, ele tem que estar aqui, ele tem que estar aqui, de repente, ele tem que estar aqui, faz aqui, Também marcaram presença o gerente-geral do Banco do Nordeste da agência de Nova Russas, William, o consultor do SEBRAE, André Frota, que realizou para os presentes uma palestra com o tema associativismo, e a diretora distrital da Federação da Câmara de Dirigentes Logistas, Ana Lira, que destacou as ações que a CDL de IPU vem trazendo para o comércio local. Então, o pessoal do presidente é uma das, meio avançado, queaque, qual é a direção, e aquela direção, especialmente, dentro do Brasil. O Brasil tem o acesso ao seu ambiente, do próprio nosso presidente. E o nosso grupo do Joe Pessoa em português tem uma mão sobre a sua mão, porque é um mundo mais, mas os seus anos depois, O empresário Farias louvou as ações do presidente e disse que é possível estar fazendo mais. O empresário Farias louvou as ações do presidente e disse que é possível estar fazendo mais.